São mais de 300 milhões de reais enviados para o exterior. Parte desse dinheiro foi investido em ouro e diamantes. Mesmo depois de renunciar ao cargo de governador, Sérgio Cabral fazia operações financeiras irregulares para tentar legalizar o dinheiro. Dois meses antes de ser preso, ele comprou o equivalente a 3 milhões de reais em diamantes. Foi a segunda compra desse tipo. Na primeira, a organização já havia gastado em torno de 4 milhões de reais. O grupo também investiu 770 mil reais em barras de ouro. Esses brincos com pedras de safira foram comprados por 229 mil euros, correspondentes a 750 mil reais. O pagamento foi feito na Alemanha. Proporciona uma liquidez muito fácil e a margem da receita, da polícia, enfim. É uma operação toda ilegal. Apesar da fortuna no exterior, ainda sobrou dinheiro para levar uma vida de milionário aqui no Brasil. Segundo as investigações, Sérgio Cabral gastou cerca de 40 milhões de reais em apenas 10 meses. Até as despesas da ex-sogra eram pagas pelos operadores financeiros do ex-governador. Sérgio Cabral esbanjou também com os amigos dos filhos. Gastou mais de 23 mil dólares, 70 mil reais, para pagar o curso de cinema do filho de um assessor, que foi para Nova York com a namorada. 85 milhões de dólares já foram repatriados. Segundo este especialista em tributação, o confisco é só o começo. Todo o patrimônio dos envolvidos no esquema de corrupção pode ser afetado. Se a infração for milionária, com certeza todas as sanções também serão milionárias.